Fala galera, beleza? Meu nome é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de, olha, primeiras impressões, que na verdade é segunda e terceira as impressões, é desse controle aqui, galera, da IPGA, somente para, ó, Nintendo Switch, galera, ó, suitão. Primeiras impressões, segundas e terceiras que eu falo, porque esse controle eu comprei há muito tempo pra jogar com o Nintendo Switch, que eu me amarro nesse portátil, era uma alternativa, né, dos Joy-Cons. E eu pensei, cara, eu vou pegar esse daqui porque na época tava dando muito drift, essas paradas todas e tal, eu falei, vou pegar esse daqui. Aí eu falei, bom, vamos lá, né, como são as primeiras impressões, galera, vou mostrar aqui pra vocês porque é o seguinte, eu peguei há muito tempo, acabei não fazendo review nem nada, queria trazer aqui pro canal, e hoje eu tô pegando de volta porque eu estou fazendo vídeos no meu canal secundário, é, vou deixar o card aqui passando, ó, pra vocês darem uma olhadinha lá que é só de jogos, e depois eu vou começar do Switch, mas vamos lá, tá até meio ferrada aqui a caixa, ó, é grande, hein, isso aqui tem mais de 20cm, ó, eu já abri aqui, tá, mas pode ser uma boa alternativa pra vocês também. Manualzinho. Galera, eu vou fazer o review completo disso daqui, tá, como eu não joguei direito com ele, eu vou fazer um review. Deixa eu deixar aqui de lado, a caixa só vem isso, ó, brincadeira, aguenta aí, galera. Foi mal aí, a caixinha de som tava ligada aqui, mas vamos lá, ó, controlezinho normal, dá, e pega, 9063, ó. Fica esse negocão aqui, cara, direcional é bom, é bem mais confortável que o Switch, o Switch tá aqui do lado, mas não vou pegar agora não, quando eu fizer o review eu vou mostrar, ó. Colocou, galera, começa a funcionar. Tem os botões aqui auxiliares, né, ó, R1, R2, L2, L1, e aqui o conector, ó, tipo C pra você colocar, espetar e show de bola. É isso, ó, boa pegada na mão. E aí, será que vai ser bom pra jogar? Galera, quando eu fizer o review completo eu vou mostrar aqui pra vocês e também fazer o comparativo com, ó, tem aqui do lado, esse aqui é o 9023, se não me engano. Eu achei que podia pegar também pra Switch, mas não serve. Os botões são bem parecidos, né, só que um é vermelho e outro transparente. Muito bem acabado. Ó, direcionalzinho, aqui o direcional gostoso, e os analógicos também, cara. Ó. Isso aí, galera, só queria mostrar pra vocês aqui uma novidadezinha, uma alternativa aos Joy-Cons do Switch, tá? Eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem, de repente pesquisar mais alguma coisa aí, sei lá, vou botar o link da Shopee, do AliExpress, e onde tiver mais, se tiver na Amazon também coloco, enfim. É uma boa alternativa aí pra vocês, que tem o Switch tão, que dá problema no Drift, aí você pode usar ele como alternativa. Beleza? Então, ó, fiquem ligados pro próximo vídeo. Não esse agora, mas também vou fazer review desse controle aqui, completinho pra vocês, ó, filézinho. Beleza? Então é isso, galera. Se inscreva aqui no canal, caso eu não seja inscrito, deixa o likezinho pra fortalecer, tá? E venha em minhas redes sociais também. Tô no Instagram, tô no Facebook, tô aqui no YouTube, tô no TikTok, tô em tudo que é lugar. Beleza? Então é isso, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho